vai pega ajuda ele tira aí a terra ajuda ele aqui o tatu princesa ele vai sair bem na sua bunda ele não sei o pé aí Luke você tá jogando terra em mim ó o tatu vai sair bem aqui ó vai sair doido no mundo pega princesa pega vamos pegar esse tatu ajuda o Luke manda vai puxa essa terra olha o tatu aqui Luke a gente ele não escuta a gente olha o tatu aqui ó Bro gente olha o tatu bebe aqui ajuda ele princesa olha o tatu aqui ó é dois tatu nossa ele não pode jogar terra olha aqui Luke o tatu ó gente princesa vem ai gente olha o tatu aqui e o Luke fica ali dentro fazendo barulho ele pisa em cima do tatu achamos o tatu agora vai lá ajudar ele olha o rabo do tatu pega o tatu meu cachorro é bom de tatu pega se tivesse aí ó o tatu pega Luke guiu viu se tivesse aí ó eu não vai ter tirado ele mas você não me dava ouvido puxa 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 o rabo do tatu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.